Pessoal da Rádio Grenal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que o primeiro nome, como se diz, a ficha 1 para repor a saída do Groi seria o Everson, do Ceará. Mas que no primeiro momento soou caro aos ouvidos dos dirigentes tricolores. O Everson fez um grande campeonato pelo Ceará e realmente se destacou na posição, mas custaria 6 milhões de reais nesse momento que pareceu mais caro do que o Grêmio imaginava. O Grêmio está negociando o Groi por 3 milhões de dólares e aí pagaria 6 milhões de reais no Everson. Mais ou menos metade, né? É, metade. 3 milhões de dólares, como o goleiro não tem a valorização aqui no Brasil, né? Porque se é goleiro na Europa, está no outro patamar. O custo é mais caro, mas também comparado com os atacantes ainda é menos. Eu não conheço bem o Vitório Pifo, o Romildo Bolzano. O Romildo Bolzano, o Vitório Pifo é do Inter, né? Ex. O Romildo Bolzano. Mas me parece uma pessoa de muita sensatez, muito sensato. Eu acho que é um prêmio aos serviços prestados do Marcelo Groi ao Grêmio. Vender é barato e eu não acho que é mau negócio, não. Então, você compra um goleiro pelo mesmo valor ou ganha até um pouquinho e tem um goleiro para mais 10 anos, 12, 15. Pelo menos pelo que mostrou nessa temporada o Everson, goleiro do Ceará. Não acho que é mau negócio, não. Quais goleiros estão livres no mercado? Porque assim, sai o Marcelo Groi e você tem que trazer um cara de um nível parecido. Mais ou menos. Quando o Marcelo Groi virou o Ceará, porque quando o Dida saiu do Grêmio e aí começou a se discutir em 2014, em janeiro de 2014, o Grêmio vai contratar o Júlio César. O Grêmio vai contratar o Júlio César. O Júlio César tem que jogar por causa da Copa do Mundo. E a gente falava... E era um fato. Nunca, conversando com o Rui Costa, que era diretor do Grêmio, o Rui Costa dizia não vai contratar o Júlio César, o goleiro vai ser o Marcelo Groi. Até porque a pressão era muito grande para que o Grêmio não utilizasse de barriga de aluguel como fez com o Luizão na Copa de 2002. Mas muita gente duvidava quando se dizia o goleiro vai ser o Marcelo Groi. O Grêmio vai até o Júlio César. E o Júlio César não veio para o Grêmio. Não veio.